Aqui nós temos a nanica carente, né? Criada na mamadeira, que acha que é cachorro. Tá produzindo, ela chegou em meio litro, graças a Deus, né? Começou com 90 ml. Mas é aquela coisa, né? Infelizmente ela não vai dilatar tudo o úlbre que ela tinha, porque abortou muito cedo. Fazer o quê, né? Mas a gente tá tentando. Os tetos ficou bom. Ela ficou com os tetos bão. Os tetos top de tirar leite. E mansa. Boa de tirada. É só pôr na plataforma ali, meu filho, dar uma raçãozinha. Que nem vê a gente tirando. A bichinha desce leite, mas desce com força. Mas vão esperar, né? A gente tá na ração, na silagem. Vão ver se na próxima cria, né? Criar se Deus se abençoar no tempo certinho, tudo certinho. A produção dela melhora, né? Que na segunda cria, a produção é melhor do que a da primeira, né? Pelo menos os tetos eu consegui trabalhar. Os tetos dela ficam os tetos bão. Ficam os tetos grandes. É um teto que dá pra encher a mão pra tirar. Mas o úlbre, eu não consegui fazer o trabalho que eu queria, não. Ela tem bastante potencial. Mas eu não consegui fazer o trabalho que eu queria no úlbre dela, não. Só nos tetos. Mas o que eu queria, não. Mas o que eu queria, não. Mas o que eu queria, não. Mas o que eu queria, não.